Mais um dia de trabalho! Ai, que bagunça! Ai, eu não tinha imaginado que nosso final de semana tinha sido tão agitado. Bom, nós vamos nós arrumar a bagunça. Isso aqui, lista de compra. Já foi. Isso daqui eu acho que é... É, isso aqui também não, isso aqui tem que guardar. Check list fixa e fica divertida. Ah, isso aqui eu acho que foi de ontem. Vou jogar fora também. Tá, vou jogar os papéis fora, depois eu tenho que arrumar a bagunça antes que a Ju que eu venha me perguntar de coisa aqui logo de manhã. Nossa, tem até comida aqui! Ai gente, não pode deixar a comida assim espalhada não, viu? Ô, Cosmos! Oi! Cosmos, você por acaso viu o check list daquela festa que eu preciso arrumar pra hoje à noite? O check list de que festa? Acho que era de uma física. Física divertida? Não, não vi. Não, mas eu procuro. Não, tá bom. Você procura lá no estoque? Sabe aquele estoque lá que tá super arrumado? Então, dá uma olhada lá que eu vou ver. Qualquer coisa você me avisa. Sim, sim. Gente, é aquele que eu rasguei. Será que tem jeito? Não. Ah, mas eu lembrei que uma vez eu tive que fazer uma cola com alguns produtos caseiros. Eu vou fazer uma montagem muito isso aqui e a Júpiter nem vai perceber, gente. Peraí, peraí, é rapidinho. Tadá! Isso que é um laboratório que eu dou arrumar. Oi? Por acaso, você sabe o que é isso aqui? Você viu que quadro bonitinho que eu fiz com material reciclado com aquele check list que você estava procurando? Mas aquele check list que eu estava procurando eu achei depois lá na minha gaveta. É? É. Não era aquele que estava em cima da mesa? Não. Que eu rasguei sem querer? Não. E que eu colei pra você não perceber que eu rasguei sem querer? Não, Cosmos! Ah, mas você viu só como é que ficou bem coladinho? É, tá que ficou. E a gente tinha cola no laboratório? Bonitinho. Não, tava na lista de compras. Tava na lista de compras. Eu não comprei, eu fiz uma cola caseira e eu colei. Fiz esse quadrinho. Como assim? É, eu fiz uma cola com base no leite. Ah, não. Quero ver. Quer ver? Eu vou ensinar. E olha só, dá pra você fazer essa experiência em casa também. É muito fácil, ó. Você vai precisar de leite desmatado, vinagre, um copo daqueles de requeijão, uma colher, filtro de café, bicarbonato de sódio e uma garrafa dessas de refrigerante, ó, cortada, desse jeito assim, ó. Muito bem. A primeira coisa que você vai fazer. Pegar o leite desnatado e colocar no copo daqueles de requeijão. Quase até o final. Assim. Deixa uns dois dedinhos, assim, de medida. Aí, você vai pegar o vinagre e preencher o resto do copo. Que delícia, não? Ainda bem que não é pra gente comer isso, né, Cosme? Não. Aí, você vai deixar essa mistura descansando um pouquinho. Mas agora mesmo dá pra gente perceber. Eu mal coloquei o vinagre, ó, e a proteína do leite todinha tá se separando do soro. Olha que legal. Parece que tem vários grumzinhos lá dentro. Pedacinhos, né? E quanto mais você deixa, mais essa separação fica evidente. Vai ficar bem o sorinho em cima e a proteína do leite embaixo. Ai, que legal. Aí, você vai pegar aquela garrafa que você cortou, pegar o filtro de café e colocar aqui na parte de cima. Ah, parece um funil. É pra coar. É pra coar, pra você separar a proteína do soro do leite. Vai pegar o copinho sem fazer sujeira e vai jogar. Assim. E, aos pouquinhos, o leite vai se separando, a proteína do leite vai se separando do soro. O soro tá pingando. Tá pingando, pingando, pingando e vai ficar desta forma aqui. Olha, olha só. Todo soro aqui? Todo soro aqui. E a proteína aqui? Toda proteína aqui. Eu vou pegar uma colher e vou mostrar pra vocês como ficou. Ficou essa pastinha aqui, ó. Meleca. Uma melequinha. E aí, essa pastinha, você coloca num potinho. Assim, vai ficar uma pastinha. Muito bem. E agora chegou uma parte super divertida. Eu gosto. Você vai pegar o bicarbonato de sódio e com duas colheres, ou uma colher bem cheiona também. Vai jogar uma colher cheia. Vamos pôr mais um pouquinho aqui. E você vai misturar. Bicarbonato. Bicarbonato. Na proteína. Na proteína. O que a gente colocou no leite lá no comecinho? Vinagre. Vinagre. O vinagre, quando entra em contato com o bicarbonato, causa uma reação de ácido base. Por isso que forma, ó, essa espuminha. Ah, que legal. E você vai misturando, misturando e misturando e misturando e vai virando essa pastinha, ó. E a nossa cola já está pronta. Agora é só colar? Agora é só colar. Você mistura bem, 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 bem. E ela fica com consistência igual a cola branca que a gente compra. E ela funciona, gente, igualzinho a cola branca. Você pega os papelzinhos, cola igual eu fiz aí. E olha só, vê se não está firme. Bem firme. Está bem firme. Chega até a rasgar. Mesmo de verdade. Pode puxar, ó. Acabei? Rasguei. Bem firme. Então se você não tiver cola em casa, você pode fazer essa cola aqui também. E colar o seu trabalho, colar o seu artesanato, fazer um monte de coisas legais. Eu gostei, Cosmos. Gostou? Eu gostei. Acho que eu vou colar as minhas coisas lá no nosso laboratório. Isso, vamos colar um monte de coisas lá. Tá bom. Então, gente, faça essa experiência em casa e depois conte pra nós o que vocês acharam, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.